Dos pais e alunos da rede municipal de ensino, dos pais e alunos das escolas de educação infantil da rede privada, representantes de alunos das escolas da rede municipal de ensino, representantes de alunos das escolas de ensino médio, representantes do conselho municipal de defesa da criança e do adolescente e representantes do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência, entre outras instituições representadas. Então está aí, é um conselho grande, formado por bastante gente e está no centro da polêmica agora, porque a prefeitura tem que cumprir uma série de termos de ajustamento de conduta por não estar colocando para funcionar de verdade o conselho, vamos ver se a coisa anda agora. Então está aí, notícias de hoje, quentinhas para todo mundo. E tem também a nossa coluna aí de sábado, falando aí sobre loteamentos, condomínios e ruas particulares. É a resolução do SAI, aliás, resolução da ARSAI, que controla o serviço de água e esgoto do Estado de Minas Gerais, a agência reguladora e com as normas referentes aí a abastecimento de água em loteamentos, condomínios fechados e ruas particulares. Então quem quiser ler aí, está aí o artigo 77 da resolução e mais um trechinho do livro da nossa amiga Baginha, falando aí sobre a história de Itabira e sobre a questão ambiental em Itabira. Ok? Então fechamos a conta com o Diário de Itabira por hoje, né? Chega! Vamos passar então agora 9h34 para os informes aí dos eventos que acontecem nesse final de semana e na próxima semana aqui da comunidade de Itabira, 9h34. Então, primeiro aqui o jornal da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, bairro João XXIII, diocese de Itabira Fabriciano. Está aqui o jornal divulgando as realizações que estão acontecendo no mês de dezembro. Então o Conselho Pastoral Paroquial se reúne hoje, 3 de dezembro, às 14h30, no bairro João XXIII, com o objetivo de fazer o planejamento para 2012. Devem comparecer todos os membros do Conselho e as demais pessoas de pastorais e movimentos comunitários que possam trazer propostas para o calendário de ações aí da paróquia em 2012. Outra aqui, campanha de evangelização também do mesmo jornal, o tempo de advento, como a gente lembrou aqui mais cedo, as igrejas aí cristãs, né? Comemorando aí o advento, seria a preparação para o Natal, né? A Igreja do Brasil realiza aí uma campanha de evangelização como meio de despertar nos cristãos o compromisso de ser evangelizadores. E será realizada no dia 10 e 11 de dezembro, que é o próximo final de semana, né? A coleta nacional para ajudar a igreja católica, no caso, do Brasil, nessa missão de evangelização. E no dia 11 também acontecerá aí de 8 às 11 horas, no bairro João de Três, a gincana bíblica do pessoal que participa aí da catequese, gincana bíblica da catequese da paróquia, com a participação dos grupos de catequese das várias comunidades que fazem parte aí da paróquia. Ribeira, Santa Marta, Monsenhor, Santa Ruth, Palmital, Barreiro, Madre Maria Jesus, Bar Machado, São Francisco, Clóvis Alvin 2, né? Hamilton, João de Três, Baixada, Fênix, Bálsamos, Valença, Bateias, Abóboras, Conceição, Chapada, Boa Esperança. O pessoal também preparando a novena de Natal, de 12 a 22 de dezembro, vai acontecer aí nas casas, né? Nas ruas aí do bairro. E o encontro para discussão da campanha da fraternidade de 2012. A gente já falou aqui recentemente, em outros programas, que a campanha vai ter como tema a saúde. O lema vai ser, aliás, o tema é fraternidade e saúde pública. Em janeiro vai acontecer um encontro, ainda em data a ser confirmada, para preparar, estudar os materiais, as informações relativas à campanha, e preparar a campanha da fraternidade de 2012, sobre saúde, saúde pública. E também tem no jornalzinho aqui a publicação da prestação de contas da paróquia. Então, quem quiser saber onde é que está indo o dia da paróquia, de onde que está vindo, para onde que está indo, está aí também no jornal. Ainda para esta semana, nós temos aí informações também da interassociação. Completando aqui, a reunião da interassociação aconteceu, a gente divulgou que semana passada, aconteceu na quinta-feira, no jornal foi divulgado do Codema, né? E hoje nós estamos passando alguma informação sobre a da interassociação, que aconteceu no mesmo dia, à noite. Na reunião da interassociação, o principal assunto discutido foi o transporte. Teve lá presente o... Como é que é o nome do moço? Não fugiu feio aqui agora. Daqui a pouquinho eu vou lembrar, né? Meu amigo lá do bairro Machado. É um dos coordenadores aí da Transita, né? Das atividades da Transita, trabalha aí com a questão do trânsito. E Estevam, desculpa aí, seu Estevam, tem que estar feio aqui, a memória está falhando, mas está bom. O Estevam esteve lá, então, falou sobre várias questões, sobre o trânsito, sobre ações que estão sendo preparadas aí no trânsito de Itabira, sobre mudança de direção de trânsito em algumas ruas, inclusive em bairros, sobre sinalização, sobre o funcionamento da transita, sobre concurso público, tá? Quem está aí de olho aí numa vaga, foi informado, inclusive isso foi falado durante a reunião de comissões, a gente não leu todos os detalhes na notícia da Câmara, né? Porque, do jornal, porque senão a gente fica de inteira em jornal, né? Mas foi falado também na reunião, que, e na Câmara também foi discutido no dia anterior, na quarta-feira, sobre a preparação de um concurso para o ano que vem aqui em Itabira, e nesse concurso, entre as vagas, deve ser incluído vaga para agentes de trânsito concursados, tá? Hoje, segundo o Estevam, seriam 20 agentes, mas só tem 14 atuando, né? Tem seis vagas, digamos assim, sobrando, tem 14 atuando, dos 14, me parece que são seis só que são concursados, que ele falou lá na reunião, e os restantes são indicados, né? Como cargo comissionado. Só que, no concurso, está previsto de ter um total de 40 ou 43, 40 e poucas vagas, né? Para o concurso de agentes de trânsito. Nesse caso, teria aí, então, mais de 30, né? 35 vagas ou mais, um cadinho, para agentes de trânsito no ano que vem. Quem quiser, comece a preparar aí, que vai ter concurso, segundo foi divulgado. Outra informação importante foi sobre o transporte coletivo, algumas melhorias que estão sendo feitas, né? E algumas coisas que já foram colocadas em prática. E o assunto, um dos assuntos que chamou muita atenção lá no finalzinho da reunião, foi a questão da passagem. Até agora, ninguém falou da passagem. No ano passado, final do ano e início desse, teve uma grande polêmica sobre essa questão da passagem, porque o Conselho Municipal de Trânsito não tinha sido nem informado sobre o aumento da passagem no prazo certo. E aí os responsáveis...